A viagem de uma comitiva de aviação do Exército Brasileiro, que realizaria os Emirados Árabes, para conhecer os Black Hawks armados, foi cancelada dois dias antes da viagem. A comitiva iria até o país árabe, para conhecer a versão do Black Hawk armado, desenvolvido por uma empresa local. Porém, as autoridades árabes informaram que a comitiva brasileira seria bem-vinda ao país, mas não podiam conhecer os helicópteros, e nem tampouco fazer testes com eles. Diante dessa situação, o Exército Brasileiro resolveu cancelar a viagem, já que não faria mais sentido ir ao país árabe. O Exército Brasileiro opera cerca de quatro helicópteros Black Hawk, desde 1998, quando foram empregados na missão de paz na fronteira entre Peru e Equador. O Exército pretendia adquirir a versão armada do Black Hawk, onde possui vários aprimoramentos, como as asas com quatro pontos, para o transporte de uma variedade de armas, entre eles lançadores de foguetes, e mísseis à superfície. O Exército Brasileiro O Exército Brasileiro O Exército Brasileiro O Exército Brasileiro O Exército Brasileiro